Você é a mamãe? É. E quem é a mãe? Eu sou a mãe. Não, você é a mamãe? É. É você. É você. É você. É você. Você. Tua feia. Tua feia. Você. Tua feia. Tô de mal de você. Belém, Belém. Belém, Belém. Belém, Belém. Belém, Belém. Não fala mais comigo. Eu falo comigo. Tô de mal de você. Pede desculpa. Pede desculpa. Pede desculpa, Nayara. Pede desculpa pra mamãe. Olha aqui pra mamãe. Pede desculpa pra mamãe. Nayara Samara. Tô de mal de você. Não fala mais comigo. Pede desculpa. Pede desculpa. Hã? Pede desculpa. Fala desculpa, mamãe. Pede desculpa, mamãe. Fala pra mamãe. Pede desculpa. Fala desculpa, mamãe. Pede desculpa. Obrigada.